Oi, pandinhas! Oi, a Unicard, soube que eu estou aqui pra mostrar... Mentira, pra você não. O número oficial da Letra Manola. Lembrando que é fake chat. Bom, eu vou mostrar o status dela. Gente, o status dela tá 1 de janeiro. E é fake chat, gente. Então eu criei um número. Então não pegue esse número. É fake chat. Eu só troquei os números do fake chat. Fui trocando, sabe? Mas era do mesmo, sabe? Então é fake chat, gente. Não pegue o número. Só tô mostrando pra vocês verem que tá. Bom, pra vocês verem que é fake chat. Olha aqui, gente. Bom, gente, eu vou começar tudo de novo. Vou fazer o seu que é real, tá bom? Oi, oi, pandinha! Tô aí, Unicard, soube que eu vou mostrar o número oficial da Letra Manoela, gente. E o status da... Minha Família, atualizado de 1 de janeiro. Então vamos lá. Eu comecei assim. Letra Manoela, oficial. Bom, a criptografia está aqui. Amarelinha do jeito que é do verdadeiro. Será que não, né? Oi, é a Larissa Manoela, eu fiz isso? Sim, quem é? Fã? My God. Foto, sim. Ela mandou essa, gente. Olha que linda, gente. Ela tá no carro, super carro. Perfeito, tá? Bom. Aí eu coloquei o My God. Ô, Larissa, pode mandar a sua foto de conversão? Gente, ela mandou. Gente! Fã. Que cometeu roda a reportagem. Nunca vi isso. Ó. Patrick Soares Ramos, de 34 anos, traz tatuado no rosto, números de três artigos criminais. Homicídio, roubo e traço de drogas. Gente, lembro, eu nunca vi que certo. E ela tinha tirado o print porque ela imaginava que eu ia pedir. Então, ela já tirou o print do fã. E, então, gente, eu tava com essa foto aqui, tá bom? E ela já, ela parece, ela me falou que já tinha imaginado que você ia, que eu ia pedir isso pra ela. Aí ela já tirou a foto quando eu falei fã, tá bom? Foi aqui nesta rua que ele abordou, roubou e esfaqueou dois estudantes da rua. Bom, oh, my God. Agora da sua tela inicial. Agora da sua tela inicial. Eu falei, agora da sua tela inicial, gente. Depois eu falo como que eu consegui esse print. Ouro. Oh, my God. Gente, agora eu vou mostrar os histórios que ela fez. Gente, olha aqui, ó. Aqui em São Paulo, pra pousos e decolagens. Mais de 30 voos foram cancelados. O tampadinho de unis foi isso. Tchau, tchau. A gente liga, bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.